Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho Supermercado, aonde começa a Boa Mesa da família piauiense. Olha, o meu Boa Mesa de hoje é bem especial, amanhã é aniversário de Teresina e eu estou aqui em um bairro chamado Macaúba. E olha o que eu encontro aqui, aqui a gente encontra panelada, que é a cara de Teresina, né? Panelada, aqui a gente tem a boa mão de vaca, a boa mão de vaca, porque é também a cara de Teresina. Mas olha, eu estou aqui em um lugar que você vai já descobrir onde é que eu estou por isso aqui. Olha o que é isso aqui, buchada, Macaúba, buchada. Eu estou aonde? No Miguel Buchada. E aí, tudo bom, querido? Um prazer, esse cara aqui, está aqui há 38 anos, fazendo buchada, fazendo essas comidas, que é a cara da cidade de Teresina. Por isso ele é a cara de Teresina, já foi homenageado inúmeras vezes. E hoje eu vim aqui, entrei na sua cozinha. Em primeiro lugar, quer dizer que eu fiquei encantado com a cozinha. Tudo muito limpo aqui. Miguel, que legal! Está tudo bem? É um prazer vir aqui. As pessoas falavam que você gosta muito de assistir o nosso programa, gosta muito de mim. Então eu vou lá. Eu vim aqui para você fazer, ensinar o meu telespectador, como é que a gente faz a buchada mais famosa de Teresina, que é a do Miguel Buchada. Você vai ensinar para a gente? Não tem segredo não, mas antes de você conversar comigo, eu quero que você me conte. Porque já foi jogador, né? Jogador do River, né? Conta para mim como é essa história. Jogava em que lá? Jogava no time de Amador, do Cruzeiro, do Luiz Cias, aqui na Macaúba. Sim, aqui na Macaúba. Nós fomos disputar um campeonato na Pissarra, da primeira tinha um time, de lá tinha 13, eram 14, tínhamos como campeões. Foi de 13 times. Depois eu voltei a jogar pelo time da Pissarra, pelo Juventus. Sim, sim. Eu fui campeão e bicampeão, então eu tornei-me, fui campeão na Pissarra, peguei a seleção piaiense, convocado pelo Ismael. Pô, que bacana! Peguei a seleção aqui no bairro da Zona Sul, fui campeão no Bariri, peguei a seleção de regeneração. Depois, com 68 anos, eu fui bicampeão na Vermelha. Olha aí que legal! Em 25, eu me encontrava em Fortaleza, jogando por um time do comércio chamado Osbolante. Eu era apenas um cozinheiro, mas que jogava bola. Você é a cara de Teresina, você é uma pessoa muito querida aqui no seu estabelecimento. Vem todo mundo, passa por aqui as personalidades, todo mundo vem aqui na Macaúba comer essa buchada, que você vai ensinar a gente fazer agora. Você me disse que é fácil, eu adoro buchada. Então você vai me ensinar passo a passo para o meu telespectador aprender a fazer. Porque buchada é a cara de Teresina, amanhã é aniversário de Teresina. Nada mais junte do que eu estar aqui para você ensinar a fazer essa buchada. Bora começar? Olha aqui. Agora, antes de mais nada, antes da gente começar aqui, eu conversando aqui com você, me empolguei tanto que eu me esqueci de mostrar aqui para o meu telespectador os ingredientes para fazer essa buchada. Bora ver os ingredientes? Confira aí com a gente. Tripa, tolcinho, cheiro verde, pimenta de cheiro, pimentão, cebola, condimento, tomate, limão azedo, vinagre, sal e corante. Bora começar aqui? O dia que a gente começa aqui, aqui nós chamamos de uma tripinha, né? Tripa. É, aí a gente começa o quê? A gente vai começar a... Pega esse tolcinho. Sim, pega o tolcinho. Vou colocar esse dele aqui. Ah, tá, o tolcinho. O tolcinho, eu coloco esse tolcinho. Sim, sim. Ela vai ficar, ela enceba. Ah, ela enceba. Ah, é verdade, é. Quer dizer, o tolcinho ajuda a não encebar. Olha aí a dica. O tolcinho joga aqui. Sim, vamos lá. O couro joga na panela. Certo, certo. Vamos lá. Aqui é a pimenta do reino. Pimenta do reino. Ah, muito bem. Coloral, certo. Sal. Sal. Já tudo aqui que a gente... Deixa eu lhe ajudar aqui. Deixa eu lhe ajudar aqui. Esse sal todo vai, né? Deixa eu lhe ajudando aqui. Aqui tem o cheiro verde, cebola, pimentinha, tomate, pimentão. Ah, hum. Isso põe aqui. Certo. Depois... Depois joga um... Os limãozinhos. A gente coloca aqui o vinagre. Deixa eu lhe ajudar aqui. Só um pouquinho? Tá bom? Não, um pouquinho. Aqui. Opa, tá aqui o vinagre. Claro, pega assim. Sei. E aí agora vai... Juntar ele. Vai juntar. Vai misturando aqui. O cabral Augusto, o rei da Pissarra, o acará. Do uma presa ao meu cambinho. Do marquês ao três andares. Do recanto das palmeiras até o... Esse boxo. Esse boxo. A gente compra ele inteiro. Sim. Aí faz esse detalhe assim, costura ele aqui. Costura ele. Ele tá costurado aqui, olha aqui. Olha aqui, gente. Tá costurado. Faz uma sacolinha. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Aí... Ah, olha aqui, gente. Agora vai ser a vez de costurar, né? A agulha já tá aqui. Ah, olha aí o detalhe, gente. Isso é aquela comidinha que a vovó fazia, não é? Que a família faz, que é tradicional, que todo mundo faz. Pronto, ela tá costurada. Ela tá costuradinha aqui. Porque só quando cozinhar ela solta. Ah, ela solta. Do jeito que ela tá aqui, a gente vai levar pra panela. Você vira aqui, que aqui ele tá ensinando os miúdos, que o segredo é os miúdos. Não é verdade? O miúdo temperado, ela vem pra cá, a buchada vem pra cá. E daqui ela vai pra panela. Aí ela vai 25 minutos. Aí não tem como dar errado. Bom, passou os 25 minutos, olha aqui a gente. Olha o tanto de buchada que tem aqui. Mostra aqui, Rivaldo. Olha aqui. As buchadas, não é isso? Aí a gente vai tirar uma buchada. É aquele processo, né? Da água, do dinho, que ela fez cozinhada ali, ó. Eita, mas fica bacana, não fica? Agora a gente traz ela pra torrar, não é isso? Aí a gente traz pra cá, ó. Tá pronta a buchada. É assim que ele serve aqui. A tradicional buchada de Teresina aqui do Miguel da Buchada, que é famosa aqui na Macaúba. Olha aqui. Tá pronta aqui. Ó, Miguel, eu vou lhe dar pra você produtos do Cavalho, do supermercado Cavalho, que também é a cara de Teresina. É lá que começa a boa meta de toda a população de Teresina e do Piauí. É o supermercado mais parecido com Teresina. Então, o Cavalho também tá parabenizando Teresina. E eu trouxe pra você aqui esses produtos do Cavalho pra você aí com a sua família degustar. Tá legal? Quero agradecer a você por ter me recebido aqui. E agora eu vou pra melhor parte, que é essa parte aqui. Vou provar, olha aqui. Eu vou provar essa buchada, que é tão tradicional. Olha aqui. Olha como fica legal mesmo. Fica muito gostoso mesmo, viu? Uma delícia mesmo. Olha aqui. Aí agora eu vou aqui provar. Vou dar uma provada aqui como é que vai ficar. É a farofa. Ai, Miguel, que delícia, viu? Obrigado. Delícia. Na verdade, aqui é pra homenagear todo mundo que cozinha, que trabalha, fazendo as comidas tradicionais de Teresina. Eu vim aqui nesse cara maravilhoso, o Miguel Buchada, que faz isso há 38 anos no mesmo lugar. Aqui na Macaúba, onde passa pessoas, muitas personalidades passam por aqui. E é muito legal. Olha, a cidade é feita por essas pessoas. São essas pessoas que fazem a culinária de uma cidade, de um estado. É assim que se faz, sim. E a gente tá muito feliz de estar aqui com você. Eu tinha muita alegria. 72 anos, 12 filhos, menos. Maravilhoso, a mulherzona bonita com larvos, filho, tudinho. Que legal, que legal. Bora fazer assim? Esse foi o Boa Mesa especial do aniversário de Teresina. Vamos lá? Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.